Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de recomendar pra vocês a loja TF Pipas Pra você que não conhece a loja TF Pipas, é uma das lojas que mais vendem na internet, galera Acessórios de pipas, vocês podem ver que tem promoções de pipa, promoções de linha e promoções de raia aqui no site Você também pode comprar pela Shopee, cara Porque pela Shopee tem diversos cupons de desconto de frete Então, mano, vale a pena demais, rapaziada Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do site e o link também da Shopee, da TF Pipas, beleza? Dá uma conferida lá, que vale muito a pena É, rapaziada, voltando às origens aí, ó Só a cruz da antiga, mano Tem raio na alta aí, ó, verde Subiu uma daqui de baixo aqui, ó Vamos embora, mano Vamos lá, rapaziada Esse cruz aqui é de bairro, filho Aquele cruz que vocês gostam mesmo Cruz demorado Vamos ver qual vai ser, ó Ai, pegou do lado da minha pipa, velho Ih, tá medindo cabelo, é isso mesmo, hein? Cor, tô puxando, velho Que isso É, rapaziada, deu pra mim não, hein? Deu pra mim não, hein? Vou lançar outra, velho Rolar minha linha aqui Já vamos lançar outra É, rapaziada, vou deixar barato não, hein? Aí, ó Vai subir o morcegão rosa Aí, colinha assim de xia, pa Ah, quebrou do meio, né, mano? Pô, mas tá mesmo bambu Olha que bambu É que crocante, ó Porra, que bambu é esse, mano? Isso é caça, aqui É, dá pra ser que se conserta essa porra Melhor agarrar a pipa, ó Não tá nem vendo mais a dele, ó Ah, não, viu? É, muito doido Ah, rapaziada O morcegão aí, ó Retinho, olha lá Aí Tá lá Ih, vai agarrar Muito doido, mano Agarrou a pipa, Jorge Aí, rapaziada Agarrou a pipa dele lá, ó Atrás do mato Muito doido, mano Muito doido Sozinho, mano No alto, o maior tempão Agarrou a pipa Vai perder a estilena dele toda, mano Não tem como, não Botar a outra Filho, vai tacar, vai tacar É, rapaziada Jorge agarrou pra lá no mato, lá, ó Jorge tá esperando o amigo jogar no meio da linha dele Tu sabe que uma hora vai bater Ele não tá nem vendo a talinha, mano Deve ter seguido Daqui a pouco ele vira na talinha Não vai nem ver, mano Subiu uma veloxa lá do gufo, lá também Lá em cima, lá, ó E botou uma flechinha no alto, mano Ih, tá revirando Tá revirando, tá revirando Tá revirando Ó, Jorge, já no macetamento Não, se ele virar com a minha mão, ó Eu largo Se ele virar com a minha mão, eu puxo Dá puxo ainda, né Eu vou começar a enrolar a minha Que eu vou pegar no ratatouille ele Cortar e aparar Eu vou cortar e aparar, né, demônio Pô, aparar como? Pô, eu vou cortar na carretilha, mano Vai virar lá, pô Vai jogar lá no meu bobô Se eu vou pegar, ele não tá nem vendo talinha, velho Ele não tá nem vendo talinha, Jorge Ele tá assim, ó Eu sei Por isso que eu tô falando que ele não tá vendo, mano Almoceio de carretilha, mano Tá maluco Como é que o bicho vem, filho? Pega por cima que ele vai ter que afundar Vou agarrar lá nas árvores, isso sim Será que ele vem na minha mão, mano? Olha lá, pegou Vai, 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 vai Sai da arrancão Voa Pô, eu vou ter que cortar essa dele e aparar, mano Vai dar, não Não tem jeito não, rapaziada Pegou, não? Não Porra Já até foi embora Foi embora, já Botou no rodamento Vai sair Sabia Vai ter que parar por causa da árvore Vai, vai, vai que tá de minha árvore Tá, daqui a pouco eu f*** Já parou Já parei nada, garrei a minha, filho Já era Não, mas já parou, pô Pô, eu acho que é o morcego que dá essa parada de acertar o cabelo dos outros, mano Tu viu? Pegou na... Cortou a porra da linha do cabelo dele É, rapaziada, não tem jeito não Arrebentei minha pipa, perdi a minha também Quer arrumar o outro e botar no alto Dei mole, mano Fui xepar Pô, tava na para, mano Vamos botar outro, vamos botar outro Aí, rapaziada Essa daqui é das antigas mesmo, aí, ó Aí, plástico de mercado Aí, rabaninha branca, mano Da cor do plástico mesmo Vou lançar essa daqui agora, hein É, mó rabiolão Timbora, rapaziada Vamos botar pra perder mesmo Porque... Pipa é assim, mano Botar pra perder aí, ó Será que foi o tio da minha namorada que me deu O Pedro Aí, top que ele fez, rapaziada Vou botar no alto ela aí, ó Vou botar essa aqui pra perder agora, não, né Papagas, dá o luxo, velho Olha isso daqui Pô, tá bom pra cacete, cara Namorada, aqui não dá pra... Não, namorada, não vou botar agora, não, mano Pô, tá muito boa, mano Tá por reto É, rapaziada, não vai dar, não Não tá meca Vou botar essa daqui quando tiver, pô Uma linha top, tá ligado Tá por reto, fi Não, pode ser serol Mas desde que seja uma linha sem nó Pô, tô com lente xipo Pra perder de bobeira é mole Já tava, já tinha cruzado Já tinha cruzado Até porque eu encaro Se ele ia levantar ali, eu vou encarar, mano Tem medo não, filho Calma aí, calma aí, calma aí Tudo não, tudo eu vou gravar Já era E eu sei reitar, ele nem tinha puxado ainda A bagulha que eu falei, minha dele tá reta ali Complica pra mim, mano Não, tá falando aqui Ih, largou Zaz, cortou bonito, tá lá E Zaz tá de serol, eu acho Não, serol que ele fala, né Que ele é safado, Zaz Não, tu tá ligado que o Zaz é safado, né Fala que tá puro Mó chilena 20 passada, filho Fala, beleza Aqui, ó Vou usar aqui também a luta pra cruzar, né, mano O bagulho é dar um arrancão nele ali e meter o pé, mano O bagulho é esse E sabe que o Ramon solta, filho É, o Ramon vai me cortar ali, não vai ter jeito não Mano, a linha agarrou em algum lugar ali, velho Eu não vou puxar, vai chegar a nova agarrada Tá no FI essa porra? Não tá não, né Mano, já fiz de tudo, Jorge Já fiz de tudo, cara Vai ter que ser, mano Não tem escolha não, ó Mano, eu tô com 2 metros de chilena, Jorge Ele vai jogar pra trás das casas, ele vai me passar Não vou nem ver, ó Já agarrou Deixa eu engarrar essa merda, né Porra, é lógico, mano Aí, já era Vai pegar no puro Já era Corta, corta Boa Tirou, mano Porque o que mais puta o cara vai somar ponta Entendeu? Não cruzo esse daí Pegou no puro, óbvio Tem nem o que discutir Eu não consigo puxar a linha Puxa, chega no nó Ele não cruza por cima, cara Ele sabe que é de vantagem pra ele Eu parei o dedo, viu Pra ele cortar Falei, não vou largar Vou largar pra quê? Pra ele me cortar com mais linha? Eu não consigo Tchau.